Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos lembrar, relembrar aquelas musiquinhas que nós cantávamos lá na sala. Quem é que lembra? Você lembra, sua Camila? Eu lembro, Tia Karine. Então, vamos cantar? Vamos lá! Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Bom dia, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Agora nós vamos cantar uma musiquinha muito legal que vocês conhecem também. A musiquinha da Dona Aranha. Vamos cantar? Vamos lá! A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, E a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Agora a música da Borboletinha. Essa é legal, Tia Karine. É legal, então vamos cantar. Borboletinha tá na cozinha, Fazendo chocolate para a madrinha, Potim, potim, Perna de pau, Olho de vidro e nariz de pica-pau. E aí, turminha! Oi, turminha! Estamos aqui de volta, Eu, Tia Karine, E a Tia Camila, Para revisar o assunto, O nosso corpo, O que lembra? Quando a gente cantou aquela musiquinha do corpo, Vamos lá cantar? Vamos, Tia! Vamos primeiro treinar. Quero vocês aí em casa, Cantando junto com a Tia Karine, E com a Tia Camila, Cabeça, ombro, joelho e pé, Joelho e pé, Cabeça, ombro, joelho e pé, Joelho e pé, Olhos, ouvidos, boca e nariz, Cabeça, ombro, joelho e pé, Joelho e pé, Ih, Tia! Eles estão pedindo para repetir, Tia! Então vamos repetir, Camila? Vamos de novo, tá? Então tá! Mais uma vez. Cabeça, ombro, joelho e pé, Joelho e pé, Cabeça, ombro, joelho e pé, Joelho e pé, Olhos, ouvidos, boca e nariz, Cabeça, ombro, joelho e pé, Joelho e pé! Que legal, né? Muito bem! Agora vamos para a nossa atividade. Olha só! Esse aqui é um corpinho de um menino. Menino! Você vai cobrir, ó, cobrir todo o corpinho do menino. Tá bom? Bem legal! E tchau, tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Até a próxima aula!